Primeiro turno do campeonato pernambucano, Flamengo tricampeão da Saça Guanabara e o Santos cada vez mais perto do título do primeiro turno do campeonato paulista. Os gols do Fantástico no domingo de decisões e de zebras. Começamos por Porto Alegre, onde o Grêmio fez 3 a 0 no Guarani. No primeiro, Jair lançou Baltazar, que ganhou de 2 na raça e chutou na trave. A sobra veio na direção de Tartizo, que encheu o pé. Grêmio 1 a 0. A sobra veio na direção de Tartizo, que ganhou de 3 a 0. Levantou da direita, Paulo Isidoro deu de bate pronto, trocante de pé. Grêmio 2, Guarani 0. No terceiro ficou a marca de artilheiro de Baltazar. Ele recebeu dentro da área e chutou. O goleiro rebateu e o próprio Baltazar foi lá brigar de cabeça. E não deu outra. Grêmio 3, Guarani 0. E aí E aí E aí E aí Obrigado.